Após mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, desta vez para o Havaí por 1x0 no Mineirão, o Cruzeiro precisará juntar os cacos do novo vexame para seguir em frente. Ainda no Mineirão, Ney Franco garantiu que o clube tem solução. O treinador indicou que os problemas poderão começar a ser resolvidos com a chegada de reforços. O Cruzeiro está impedido pela FIFA de registrar jogadores por causa de uma dívida de mais de 1 milhão de euros, cerca de 7 milhões de reais, com o Zória da Ucrânia, referente à compra dos direitos econômicos do atacante William, em julho de 2014. Para se livrar da punição, o clube terá de quitar integralmente o débito ou conseguir recurso no Tribunal Arbitral do Esporte. Paralelamente a isso, o clube já acertou três contratações. São eles o atacante Anglos, emprestado pelo Palmeiras, o meia-atacante Matheus Índio, ex-Historiú de Portugal, e o meia-Giovani, ex-Coritiba. Todos eles já estão em Belo Horizonte. Os dois primeiros já realizaram atividades na Toca da Raposa 2. Apoio do Esporte Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto